Artístico, começando com mais um vídeo de arte hoje, mas vamos falar sobre uma coisa que não tem muito a ver com técnica, nem com material. A gente vai falar sobre as nossas frustrações. Sim, quem não é um artista frustrado, né? Eu acho que a frustração é algo que faz parte da nossa área, né? E não falando isso de uma maneira ruim ou uma maneira pessimista, não é isso que eu quero dizer, mas é que você, com certeza, já passou pelo momento em que você queria fazer um desenho, uma pintura, e na hora de traduzir aquilo para o papel, para a tela, você começou a perceber que não estava exatamente do jeito que você imaginava, que você queria que acontecesse. E isso é muito, muito comum. Você já parou para pensar o como a nossa imaginação, o nosso pensamento é algo abstrato? E trazer isso para o mundo material não é algo tão simples? O que a gente faz, poucas pessoas conseguem fazer, assim, bem feito. E, realmente, quem gosta e quem se dedica a pintar consegue trazer essas imagens, essa ilustração de uma maneira muito peculiar e muito única de cada um. É por isso que, muitas vezes, as pessoas dizem que não conseguem desenhar, que não conseguem pintar. É que, muitas vezes, elas estão tão presas numa ideia que está na mente delas que, mesmo que elas tentem, elas não sabem como colocar isso em prática, não sabem como trazer isso para a vida real. Para isso, a gente tem técnicas, né? Por isso que a gente estuda. E o estudar e o praticar faz com que a gente vá cada vez mais melhorando e aceitando que nós não somos perfeitos e que, muitas vezes, não vai sair do jeito que a gente gostaria que saísse. Isso é totalmente normal. Faz parte da nossa vida artística entender que nós temos desafios e, muitas vezes, esses desafios não são superados tão facilmente. Muitos artistas passam anos e anos, às vezes, até a vida toda, tentando superar um dos seus desafios. Às vezes, você é bom em desenho, às vezes você é bom em pintura, às vezes você não é bom em nenhum dos dois, mas gosta de pintar. Às vezes, você também não é bom em nenhum dos dois, mas acha que é bom e, ou pior ainda, às vezes, você é bom e você não consegue reconhecer. Quantas vezes a gente não faz alguma coisa e as pessoas dizem, nossa, que coisa incrível, é um trabalho legal. E, para você, é só mais um desenho, é só mais uma boa pintura, porque você sabe exatamente aonde está cada detalhe, aonde está cada traço do pincel, cada risco que o lápis fez. Está muito claro para você. E, quando chega esse ponto, a gente se julga, a gente critica o nosso trabalho, a gente diz isso poderia ser melhor, isso poderia não estar aqui. E, quantas vezes, a gente não é injusto ou maldoso com a gente mesmo, porque a gente só acha defeito nas nossas pinturas. Então, você, se achando muito bom ou se achando muito ruim, você sempre passa por um processo de frustração inevitável. Mas, sabendo que ela faz parte da nossa vida, como que a gente consegue contornar e como que a gente consegue conviver com ela sem ser um problema, sabe? Sem ficar desanimado, porque, muitas vezes, a gente já tem tantos desafios no nosso dia a dia e, se a gente coloca a nossa frustração como um empecilho para a gente continuar, é aí que a gente realmente pode acabar parando. E nem sempre isso é legal, né? A gente tem muito para aprender e para desenvolver. Afinal, a arte não é estática. A arte é a evolução de você mesmo.